Oi, meus amores! Bom dia para todos vocês! E aqui está o quê? O nosso carrinho, o carrinho do ABC. E nós vamos já comprar os nossos picolés de letrinhas. Mas vamos cantar uma musiquinha antes? Vamos lá, junto com a tia? Era uma casinha bem fechada, era uma casinha bem fechada. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tinha uma árvore, perto da casa tinha uma árvore. Que os passarinhos voam nela sim, que os passarinhos voam nela sim. Perto da árvore tinha uma ponte, perto da árvore tinha uma ponte. Que por baixo dela passa um rio assim, que por baixo dela passa um rio assim. Perto da ponte está trovejando, fecha a janelinha, que já vai chover. Fecha a janelinha, que já vai chover. Então, crianças, aqui está o nosso carrinho com os picolés, com muitas letrinhas. São as letrinhas do nosso alfabeto. Crianças, é importante estarmos revendo o nosso alfabeto, as letrinhas, todas as letrinhas do alfabeto. Porque aí, quando você ver qualquer letrinha, em qualquer lugar, você já vai identificar qual foi aquela letrinha. Porque você está ali fazendo a leitura, revendo as letrinhas, tá certo? Então, vamos juntamente com a tia falar o nome de todas as nossas letras do alfabeto. Tia vai mostrar, você vai falar indicado. E a que você não identificar, a tia vai falar aqui e você vai repetir juntamente com a tia. Vamos lá, que letrinha é essa? É a letrinha Y. E esta é a letrinha L. E esta é a letrinha J. E esta é a letrinha U. A letrinha F. E esta é a letrinha E. A letrinha Z. E esta é a letrinha M. E esta é a letrinha M. A letrinha R. A letrinha H e a letrinha G. A letrinha A. A letrinha X. E aqui é a letrinha P. Nossa, já saiu muitos picolés, né? E aqui é a letrinha D. E esta é a letrinha O. E esta aqui é a letrinha S. A letrinha C. Parabéns para você que está aí dizendo todas as letrinhas. E esta é a letrinha N. E saiu a letrinha K. A letrinha K. A letrinha I. A letrinha Q. Q de queijo. Então, crianças, do nosso carrinho saiu as letrinhas do alfabeto. Aqui é o nosso alfabeto. Então, meus amores, façam a tarefinha aí no livro de caligrafia. Lá tem as letrinhas para você cobrir o pontilhado. Você vai trabalhar a coordenação motora, né? Cobrindo os pontinhos. Então, capriche na sua tarefinha, tá bom, meus amores? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.